Era a luz que ela odiava, uma luz como a nossa. Mas a bondade de Ori salvaria a criança mais uma vez. E os Meagles de novo? Ori, achei que tinha perdido você, para as garras do ódio de Kuro, mas Gumball salvou, tirando-nos de um destino incerto. Ok. Veja isso, com a árvore de Guinness restaurada as águas de Nibel estão limpas. Beleza, a gente pode nadar agora. Odeia a fase da água, mas não temos tempo a perder, precisamos nos apressar. Próximo elemento dos ventos, nas profundezas das ruínas abandonadas. Dentro da floresta da neblina há uma chave que abrirá seus portões. Encontro com o brasão dos gumons escondido dentro da floresta da neblina. Ok. Ah, eu não vi ainda as habilidades. Agora posso nadar, velho! Mas por que você me odeia ainda, velho? Eu instaurei a bagaça para você aqui. Será que ele sabe que você quis ir para mim? Vem cá, ô cidadão. Vem cá, mano. Eu acho que ali não dá para fazer nada agora. Aqui também não, então... O bicho podia me levar para o lugar que eu preciso, já que ele me salvou. Me ajuda aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vixe, agora tem piranha. Mas vamos limpar a água. Vem cá, não tem bicho corrompido aqui então. Vem cá, por quê? 伊per! Eu vou destruir essa bagaça ali Opa! O que é que eu quebro? Ah, estou com a minha aqui. O que é que eu vou quebrar isso? Será que dando golpe para baixo eu consigo quebrar? Esse bicho tem que surgir alguma coisa. Me matar, por exemplo. Não adianta. 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 Chega primeiro. A ver, esse está muito bom. Você vai botar negócio. Ah! Ah! Não adianta. Vou pegar o soco do Hulk. Ah, meu Deus. Troca. Vem aqui. Calma lá, calma lá. Calma lá. Por que você não deu jogo? Eu ia salvar o jogo ali, por isso que eu parei. Detalte antes. O que tem que ir para baixo? Talvez eu tenha me arrependido de minha decisão Ah, até deu certo Vale a tempo, vale a tempo Salva aqui, que está de boa Ok Abre por favorzinha a porta Não é muito duro, já estou na metade do caminho Vou ter que usar um negócio aqui Vou fazer assim, de lado para o outro lado Opa Hilo era o mais forte dos espíritos, o mais poderoso já visto Agora ele jaz aqui, tem que ser transformado em uma árvore ancestral Tá é, tem que absorver, esqueci Fica maravilhoso agora Você aprendeu o pisão, para usar essa habilidade de pressione A para pular no ar e baixo para cair com força em direção ao solo Eita pã Corre que o bicho está puto agora Eita pã Eita pã Eita pã Ah, ai vai vim o touro Como é que eu tenho que derrotar esse touro? Não é? só depois de dar pisão 3x no botão para não ver isso mais ou menos não tem como aqui eu teria que subir aqui mano como calma, acho que já sei YOLO aqui eu não sei se eu vim não fiquei sem pulo duplo acho que não dava passar parece um lugar novo ah mano eu sou muito professional acho que eu já vi aqui porque tem mapa vamos salvar agora pode morrer vai lá ainda em busca da luz cega pelo ódio corujito é foda é aquele maldito coruja como era o nome do jogo que a gente jogava aquela merda aquela coruja sim eu odeio corujas como você descobriu o objetivo do game é restaurar a floresta coisa que estou fazendo coisa que estou fazendo com muito carinho e ontem teve uma cena maravilhosa coisa linda demais sério nem é atacado juro pra vocês aaa aqui é o caminho novo Yare yare caminho novo salva salva porque eu tenho pela minha vida Zay você gosta de Sherlock? gosto mas eu não assisti a ultima temporada agora eu deixei de fogo a gente ta indo pegar o espírito do vento eu poderia falar também que o objetivo do jogo é a história do avatar do desenho mas não farei no dia nada mais que causar o equilíbrio dos elementos ai não ai jogou baixo calma tem um negócio aqui embaixo ah eu já assisti uns episódios de Dementa ali também é bem antigo essa série célula de vida agora você tem mais vitalidade preciso porque eu morro direto enquanto célula de vida para aumentar a sua ação de sobreviver olha eu estou precisando tem na Prime eu acho que eu assisti até ah eu não vou falar porque eu acho que vai ser spoiler pra você eu acho que é tem negócio pra quebrar com um tiro aqui tem negócio pra quebrar com um tiro aqui uxi que? vai sair outro desse? ah ele vem e ai? e ai e ai e ai beleza é um tatu bomba a deboide é daora mano me lembrou o episódio dos lords da justiça do desenho da liga da justiça sem limites sai daqui sim eu não salvei sim eu não salvei sim eu não salvei enquanto esse speedrun caraca o bicho é muito sniper velho calculou o ponto inúmero do cateto oposto ali e acertou ó olha é olha que o bicho é muito agora outro golei ele beleza o cara é muito bom mano o que? parece uma neblina esquerda vamos lá vamos pra esquerda vamos pra esquerda opa realmente tem uma neblina ai seria Zabos Amomotchi demônio do gás oculto? eu conheço esse lugar é a terra dos Zabos Amomotchi demônio do gás oculto a sensação do ar o caminho a oeste leva para a trilha da floresta da neblina é isso que a gente quer e essa cura de um som de dragão ai mano cura está a frente não prometi nada essa passagem vamos parar nossa jornada ou soltaremos sua ira lide com isso cura eu irei as coisas esse speedrun é para morrer para o bicho mais fraco mas eu nem morri nunca morri nesse jogo sim, confesso que eu tomei um susto eu achei que o bicho era o flash o verdadeiro speedrun é essa coruja olha isso aqui ó se eu der dodge na coruja tem como? vem cá coruja não da não da tem eu vou apertar isso também eu juro que eu estou tentando não da não da não da não da não da um tiro desse negocio está matando agora não da deram uma bufada na aranha no ultimo patch note do jogo tá eu vou pelo caminho não é esse caminho na verdade não tem nada além de xp eu to apertando o y olá 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 tira tira ai não 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 e agora será que quando eu voltar o save vai vir esse projétil? é deram uma bufada na aranha pede pra nerfar noob por favor aranha poderia tirar mais um orb obrigado é realmente é muito gentil por causa disso eu ira que matar foi alguém ponto de habilidade eu acho áão é tá de sacanagem curo você só pode estar de sacanagem Enquanto Kuro estiver aqui, o caminho para Florizando e Belinda ficaram bloqueados. Mas olhe para cima, poderíamos criar uma distração sem soltarmos aquela rocha. Não, estou vendo a rocha, mas vou confiar em você. Você não está me vendo, Kuro. Agora eu tenho que dar uma porradão aqui. Eu estou voando a coruja agora. Lide com isso, coruja, lide com isso. Agora eu tenho a sua pena. Que pena. Você coletou a pena de Kuro. Para usar esse item, pressione A e depois pressione RT. A pena de Kuro promete que ore plane ou use correntes de vento. Se inclui no Kuro. Eu tenho a sua pena. A nevoa da Floresta da Neblina engana a mente de qualquer um. É aquela Floresta do Hobbit. Floresta das Sombras. Ele foi... Calma aí, Legenda. Quem se perdeu nela jamais foi encontrado. É... Só para salvar aqui, né? Eu vou saber se tinha caminho. Novo poder. Tatsu costumava escalar as montanhas no topo da passagem do infortunio. Quando a tocha de seu irmão se apagou, ele sucumbiu à neblina e perdeu seu caminho. Você aprendeu a escalada. Para usar essa habilidade, pressione e segure a RT quando estiver contra uma parede para escalar sua superfície. Agora o jogo ficou uma mata, né? Agora a gente faz tudo. Aparentemente, menos Tancar Espinhos. Põe em direcionário quando não tiver nada. Qual o sentido? Caramba! Caramba! Eu não aguento mais, cara! Eu estou aqui apertando o infortunio pra ar. Eu não aguento mais, cara! Masa toda a água de luiaию! Masa toda a água! Masa Hé! Eu ainda vou espalá! Não lado asел! Voí um! Está próximo a todos nós! Deu mais coisas. Meu Deusaru, amor! É um! Só queria o fim dos sapos. Beleza, useado. Este mundo cruel onde tu quer me matar é realmente assustador. Aqui é asa e foda-se. Asa e foda-se que não aparece nada. Asa e foda-se. Asa e foda-se. Talvez. Se eu pular ele vai ativar a parada. Não dá para escalar a parede. Asa e foda-se. Mas você tem que ir pular. É só se fizer assim. Não, não dá. Eu tentei pular antes de encostar na plataforma ali. Mas não enrolou. Eu fui olhando quantas horas que eu estava em live e morri. Eu vou dar um save aqui. Sim, eu te capacei. Obrigado. Achei que precisa ficar um pouco da minha vida para dar certo. Que bonitinho mesmo. Tá? Tá bonito até parecer um macaco do inferno. Não sei como que passaria aquela parte ali sem perder um ponto de vida não. Vamos dar para ele. Toma. Cabeçada no espinho. Não... Parece que... O karma realmente é incrível. Eu quero que eu briga com essa oranha mano. tudo isso vai passar oh carai oh carai vou matar mataram e aí e aí E aí E aí E aí E aí Estão bem, estão bem cheio de saúde Sim eu estou morto, uma mulher tão foda que você voa na pena dela Exato Agora eu só preciso achar uma maldita porta para gastar tudo isso que eu peguei aqui Como que eu vou? Dali achei só para pegar aquele negócio ali Puxa de mim Beleza, mas aparentemente ele só pega aquele negócio ali Se tiver um botador de morte para este jogo não é mesmo Para cima mesmo então? Ok, vamos para cima Não queria conhecer o edifício Vamos lá 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 Ahn... Talvez escalando Ah, eu esqueci que agora eu vou ficar nas ruas Não dá, tem que pular ali Tá, então pulo pra lá Oh caralho Então vem aqui, tem que dar graça Vou pra lá que ele vai voltar Ou não Passar o tempo de... De ver se eu vou der ali Na verdade não adianta empurrar os negócios Tem que pular tipo no meio da parada É mano, não adianta empurrar Por falar em é uma pegadinha Vai voltar dia 7 apesar da cozinha Não sobe corno Aí espera descer Tem que ser logo você aqui cara Mas nem acredito que eu to vivo É, pode clipar Pode clipar porque O timing infelizmente é maravilhoso As vezes Nem acredito que eu to vivo Dois segundos depois o cara tá morto Há que super Nem! Vendo! 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 Deslizando a morte Abre essa merda aí Todo esse trânsito para chegar aqui Caraca maluco Ih rapaz, o que eu faço com isso? É só um palpite mas acho que se eu jogar esse negócio aqui ele provavelmente explode Meu Deus Ela vai pular né? Tá bom Boa aí por que? Ah tem isso aqui Beleza Beleza Pô não da pra usar minha habilidade de... Foco Corre 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 Infelizmente a vida do 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 UberEats é muito difícil vai se foder, vai se foder vai se foder, vai se me foder uai, de novo cheuaic 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 Não cai lá embaixo, não cai lá embaixo, por favor, não cai lá embaixo. Temos ele fora. Estão muito focados, calma aí. Olha o que já pega essa bolinha, essa ponte bola. Não dá para salvar, vamos. Larga aqui. Toma aqui essa merda, essa bola. Vai pegar fogo, bicho. Vai pegar fogo, bicho. Nós cedemos a lanterna protetora e ela levantou a névoa. Olha, a chave para as ruínas abandonadas, o brasão do Jigumon foi revelado. Brasão do Jigumon, com esse brasão você poderá entrar nas ruínas abandonadas. Ok. O elemento dos ventos está nas profundezas das ruínas abandonadas, ao sul deste lugar. Não é longe daqui, posso mostrar o caminho. Me mostra então, corno. O lar dos ventos. Tchau. Tchau. Tchau.